Boas matas, meni! Oi, 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 oi! Melau, melau, coração de melau! Melau, 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 coração de melau! Melau, 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 melau! Malta, como é que é? Foda-se, olha a cabeça do gajo, caralho Olha aqui o melão Melão, melão, melão Oh, claro, vai para o melão Melão, melão, melão Uh, meh Já fomos, caralho Que não é melão Claro, caralho É o maior, caralho Arrematar